Como criar conteúdos de distribuição no Facebook. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender nisso é o que significa P1 e P2. Isso é importante até para você se controlar, se organizar nas suas campanhas no Facebook. Mesma coisa no Google. O P1 é o público que se chama base. Quem conhece você. Então o público 1 é todo mundo que te conhece. Esse aqui é o público que a gente chama público quente. Esse é o público que já conhece você, já conhece o conteúdo, já sabe o que você vende. Que se você criar um anúncio de remarketing para esses públicos, você vai conseguir vender com facilidade. Agora o público frio, que é o público P2, a gente chama de público... Vou chamar de público frio aqui, público que não me conhece. Então vou chamar aqui de não me conhece, público frio. Repetir aqui o frio, que eu não tenho o contrário de base. Aí, fechou. Ficou claro agora. Então a gente tem o P1 e P2. Aí nós vamos falar agora de público e essa parte de criação. Tá bom? De campanha. Então quando eu venho da minha campanha de Facebook, eu já anoto aqui. Eu tenho um conteúdo aqui. Eu tenho um conteúdo de P1. Então eu sei que essa galera do P1 aqui. P1, 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 P1 e P1. E nós temos o quê? Nós temos o P2. P2. P2 é... Estou fazendo muita gente me conhecer. Deixa eu colocar aqui nos últimos sete dias. Eu não invisto muito não, tá? Nos últimos sete dias. Beleza. Então vamos lá. Tiago, eu tenho um vídeo, um nugget. Ou seja, um vídeo curto. Como criar uma campanha de impulsionamento, de distribuição. Vamos lá? Vamos criar então uma campanha. Então vamos supor que você tem um vídeo aí. Você criou um vídeo de dois minutos falando sobre algum tema. Você gerou valor. Você vai criar agora uma campanha do quê? De visualização. E aqui eu tenho chamado, ó. Público P2 Nugget. Certo? Então como é que você faz isso no Facebook? Você vai clicar em criar. Aqui, ó. Eu vou te mostrar como o que manda o figurino. Só que eu estou fazendo um outro teste. E eu vou te explicar depois mais pra frente. Tá bom? Então vamos lá. Você vai clicar em visualização de vídeo. Por quê? Porque o objetivo é fazer as pessoas assistirem o seu vídeo. Só isso. Mais nada. Então eu coloco visualização. Aí eu coloco em continuar. E aí nós vamos... A gente vem pro segundo passo aqui. Show de bola. E aí você vem aqui em nome de campanha. Eu vou colocar o nome da campanha, por exemplo. Sei lá. Campanha teste, tá? Eu coloco sempre assim, ó. P1 ou P2, né? P2, que é público novo. E vou chamar de campanha vídeos curtos. Então aqui vai ser uma campanha pros meus vídeos curtos, tá? Vou chamar aqui, ó. De campanha teste. Só pra gente acompanhar tudo isso aí. E aí você vai vir aqui. Teste AB. Aqui você pode... Você pode pular isso aqui, né? De criação de campanha. Nós temos os detalhes de campanha. Certo? O leilão. Você vai pagar por leilão. Ó, alcance. Deixa padrão aqui. Que não muda. E o objetivo da campanha é visualização de vídeo. Isso aqui você vai deixar aqui. Exatamente como o Facebook. Quando você coloca que o seu objetivo é alcançar visualização, o Facebook já vai colocar, vai pré-configurar a sua campanha focado nesse objetivo. E aí eu vou pra baixo. Aqui é um teste AB de campanha. Mas a gente não vai precisar fazer quando você quer criar duas campanhas pra comparar um com o outro. E aqui eu vou colocar a otimização em grupo de anúncio, que é o que eu gosto de ter mais controle. Eu coloco em salvar. E aí nós vamos agora pra criação de conjunto de anúncio. Então nós criamos a campanha. Depois de campanha criamos o conjunto de anúncio. E por último o anúncio. Então uma estrutura de campanha no Facebook funciona da mesma maneira do que no Google. Nós temos o nível de campanha e o nível dos conjuntos de anúncio. Embaixo de cada conjunto de anúncio nós temos os anúncios. Simples assim. Então cada público aqui, você pode fazer diferente, cada segmentação pode ver anúncios diferentes. Vamos supor. Ah, eu tenho aqui um público masculino. Você pode mostrar anúncios específicos para o público masculino. Públicos feminino. A linguagem, você pode mudar algumas coisas que se identificam mais com o público feminino e assim por diante. Um, só 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 um. Obrigado.